Música Hello meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu vou dar uma dica maravilhosa para vocês que gostam de curtir a praia, piscina nesses dias quentes do ano O verão está chegando aí e você não quer danificar o seu cabelo, então eu vim com uma linha maravilhosa para você usar nesses dias de verão Então se você quer conferir que produtinhos maravilhosos são esses, continua assistindo o vídeo e vem comigo Música Mas antes de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, convido você a se inscrever e seja bem vindos É só você clicar aqui no inscrever esse vermelho aqui embaixo, aproveita e já ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo E se você gostar do vídeo já deixa aquele like para eu saber que você gostou do conteúdo e assim eu trago mais vídeos desse tipo aqui para vocês Então eu vou começar com o shampoo, o shampoo é esse daqui ó Como vocês estão vendo, ele contém 300ml, contém depontenol, óleos funcionais e silicone protetor Ideal para cabelos danificados pela ação do verão Contém filtro UV, proteção da cor, limpeza hidratante, antirressecamento, ação antifreeze sem parabenos Proteção contra sol, mar, vento e piscina O próximo produto dessa linha é a máscara, ela também vai proteger o seu cabelo como o shampoo Ela contém 250ml, ela é assim ó O legal dessa máscara é que você não vai precisar enfiar a mão no pote, mas isso não pode fazer hein Não pode colocar a mão dentro do pote, senão você vai estragar a sua máscara Ela vem assim ó Você aplica aqui na sua mão e já faz a sua hidratação O próximo produto da linha é o creme de pentear de 300ml Ele é assim Ele também contém filtro UV, proteção da cor, anti danos, nutrição máxima, antifreeze e sem parabenos também Ele é de uso diário, eu gosto muito dele, ele é muito consistente Ele é indicado para cabelos cacheados, crespo, muito crespo e volumoso E o último produto da linha não menos importante é o óleo vegetal Ele é liberado, ele também contém proteção contra o vento, sol, mar e piscina Óleos funcionais, ele é de 100ml, contém blindagem, UV, proteção da cor, antifreeze e sem parabenos Ele é assim Essa linha eu não contei em condicionador Então você vai ter que encaixar aí algum condicionador que você tem aí na sua casa Então meus amores, essa é a dica de hoje super rápida Espero que vocês tenham gostado dessa dica Se você gosta de curtir muito praia e piscina Eu indico vocês a comprar esse produto que vai proteger o seu cabelo contra os danos do sol, cloro, sal Então é muito bom você ter esse produto Se você quiser conferir a rotina completa desses produtos é só você deixar bastante like que eu faço pra vocês Então vou deixar uma meta de like aqui nesse vídeo Se esse vídeo passar de 100 likes eu vou fazer um vídeo bem bacana aí mostrando pra vocês toda a rotina capilar usando toda essa linha Então vou ficar aguardando o seu like aqui embaixo, ó, um joinha pra cima aí, ó, não vai pagar nada Deixa o joinha aí que eu faço pra vocês E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui embaixo pra você não perder os outros vídeos E também pra você conferir a rotina capilar com esses produtos se você quiser conferir, beleza? Me siga nas redes sociais, vou deixar a linkadinha aqui embaixo no meu Instagram Que tá com umas fotos aí babadeiras pra você acompanhar que tá ficando legal também o Instagram Espero vocês por lá também Então não me acompanha só por aqui que tem muita coisa que eu coloco lá Que eu não deixo aqui no canal, tá bom? Um super beijo pra vocês meus amores E até o próximo vídeo Tchau, tchau